Cadê você, sua peste? Esses prates que sua mãe usa é água benta? Então você vai queimar, filho do prato. Você arrancou um tufo do meu cabelo, sua peste. Agora o bagulho vai ficar louco. O que foi, tia? Ah, você gostou da Juju? Quer experimentar? Então tira essa fantasia de Batman, tio. Isso, quietinha, quietinha. Boa mandrava. Toma. Você é a louca, sua mulher babá do mundo. Esquece, tio. Samanta, bem, cheguei. Você rebola sua bunda. Cadê a princesinha? O que você faz na minha princesinha? Calmou, dona Cláudia. Nós só estávamos gravando uma dancinha. Sai da minha casa. Mas cadê meu pagamento, tio? Sai! Eu vou postar nossa dancinha, minha irmã. Sai! Isso, tio, falou. Maria Alice, eu não quero ver você dançar no funk, hein? Você é delicada, você é dançar balé. Maria Alice? You've been sending flowers, flowers to me, 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 flowers to me, flowers to me, flowers. E isso, eu não quero ver você. Eu vou fazer isso só pra cá.